Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges. Hoje vamos conversar um pouco sobre o resumo da obra O Maior Vendedor do Mundo, Diogui Mandino. O Maior Vendedor do Mundo foi escrito em 1968 e ele contém apenas 80 páginas escritas em 18 capítulos. Tá Carlos, mas por que você vai trazer um livro do século passado e muito curto pra nossa aula? Cara, simplesmente pelo fato de quando esse livro saiu, lá nos anos 60, finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, foi estimado que a Coca-Cola e a Volkswagen, duas empresas gigantescas no mercado, compraram milhares de tiragens do livro. Então assim, eles deixaram muito o livro já para os seus colaboradores e funcionários, até porque o livro é recomendado para todo tipo de vendedor no mundo. Então só por esses elementos já é uma obra muito atrativa e que motiva muito mais a você, que tá querendo dar um upgrade no seu negócio, a consumir o nosso resumo e até ler o livro. Você ficou curioso sobre a obra? Então segue aí com a gente que nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouco mais sobre o livro O Maior Vendedor do Mundo. Um abraço e até a próxima!